O mecanismo constitucional de lista tríplice, ele permite, obviamente, que o presidente escolha em várias oportunidades, dentre os nomes sugeridos, um. No caso da Procuradoria-Geral da República, se instituiu uma regra há vários anos de os próprios integrantes da instituição indicarem os nomes. Isso não está previsto legalmente e nem constitucionalmente, mas é um mecanismo que se adota há vários anos. Fica na responsabilidade do presidente da República escolher o nome que ele considerar mais adequado para ocupar a função e o cargo. Como na votação feita dentre os integrantes do Ministério Público, nós observamos que há um empate quase técnico entre os três indicados, obviamente o presidente nomeou a pessoa que está mais qualificada e preparada para o exercício do cargo nos próximos anos.